O que pode a poesia fazer pelo mundo? Qual é a importância de um poema? As paisagens, as cidades, as pessoas, seriam diferentes se não houvesse poesia? Temos políticos e exércitos e sociedades e fábricas e estados. Temos lojas e estradas e carros e pontas. Temos pescadores e padeiros para nos saciar a fome. Temos médicos para tratar as feridas, engenheiros e arquitetos, advogados e professores. Mas um poeta? Para que serve um poeta? Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, será que uma palavra pode salvar o mundo? Será que um verso pode fazer a revolução? Sofia de Melvrainer escreveu há mais de 20 anos um livro de nome Navegações. Nele descobriu que a poesia pode iluminar o caminho. Quer saber como? Suba a bordo. Giga, Lisboa, 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 Lisboa. Quando atravesso, vinda do sul, o rio. E a cidade a que chego abre-se como se de seu nome nascesse. Abre-se e ergue-se em sua extensão noturna, em seu longo luzir e azul e rio, em seu corpo amontoado de colinas. Vejo-me melhor, porque digo, tudo se mostra melhor, porque digo, tudo mostra melhor o seu estar e a sua carência, porque digo. Lisboa, Lisboa, com seu nome de ser e de não ser, com seus meandros de espanto, insónia e lata, e seu secreto, rebrilhar de coisa de teatro, seu conivente sorrir de intriga e máscara. Enquanto o largo mar, o ocidente se dilata, Lisboa, oscilando como uma grande barca, Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria ausência, digo o nome da cidade. Digo para ver. Esta não era a cidade de Sofia. Sofia era do Porto, da Casa Grande de Família, da Quinta do Campo Alegre e da Praia da Granja. Lisboa foi a cidade para onde veio estudar clássicas e se deixou ficar. Mas Lisboa era, sobretudo, o ponto de partida simbólico dos descobrimentos. O lugar conhecido que se deixava à troco da incerteza do novo mundo. E Lisboa era um grande caminho para o mar. Mas o poema de abertura de navegações deixa outras pistas importantes. O primeiro poema das navegações, aquele poema sobre Lisboa, a construção do poema, mostra como ela é um autor extremamente moderno, em termos de uma espécie de aplicação de uma técnica de montagem. É como se a gente estivesse, muitas vezes, a ver alguns dos poemas mais recentes da Sofia. Navegações divide-se em três secções. Lisboa, ilhas e deriva. Contudo, numa viagem, o que menos importa é o ponto de partida. Por isso, Sofia pouco se detém na primeira parte e deixa à Lisboa um só poema. Na página seguinte, já partiu. Já está do outro lado do mundo. Navegámos para o Oriente. A longa costa era de um verde espesso e sonolento. Um verde imóvel sob o nenhum vento, até à branca praia cor de rosas tocada pelas águas transparentes. Então, surgiram as ilhas luminosas, de um azul tão puro e tão violento, que excedia o fulgor do firmamento, navegado por garças milagrosas. E extinguiram-se em nós. Memória e tempo. Navegações apareceu a Sofia de Mel Breiner Andressen, em 1977. Convidada a participar nas comemorações do dia de Camões, em Macau, seguia a viagem quando a voz do comandante interrompeu a madrugada para informar que sobrevoavam naquele momento a costa do Vietnã. Sofia correu às cortinas da janela do avião e olhou o azul da terra. Escrevi os primeiros poemas simultaneamente a partir da minha imaginação, desse primeiro olhar e a partir do meu próprio maravilhamento. As portas da Ásia abriram-se naquele preciso azul de que fala Dante no purgatório. Dolce color d'Oriental záfiro. Navegação abstrata. Fito como um peixe o voo segue a rota. Vista de cima tornou-se a terra um mapa. Porém, subitamente, atravessámos do oriente a grande porta de safiras azuis no mar luzente. Navegações nascia, pois, não de uma biografia, não de uma reflexão, mas do espanto. Então, abriu a janela e viu, e ficou maravilhada com o que viu, não é? Cá em baixo, não é? E... E, então, a ideia do livro, não é? A ideia do poema, não é? A ideia de ligar isto às navegações dos portugueses do século XV e XVI, não é? E a ideia do maravilhamento, graças à beleza do mundo, não é? Qui viu-o surgir em flor das ilhas, quem vindo pelo mar desceu ao sul, e o cabo contornou para nascente, orientando o cortar das negras quilhas. E sob as altas nuvens, brancas liras, os olhos viram verdadeiramente o doce azul de oriente e de safiras. Sobrevoando o oriente pela primeira vez, Sofia de Mel Breiner pensou nos homens que ali chegaram 500 anos antes, sem saber o que sabemos hoje, sem relatos e fotografias, vídeos e filmes. Os manuais de história falam dos feitos dos portugueses como entidade coletiva, anónima. Mas os homens concretos, aqueles que ali chegaram em nome ou não de um país, que terão sentido? Quão tremenda terá sido a revelação daquelas cores, daquelas árvores, daqueles animais, de todo aquele mundo estranho e fascinante? Quer dizer, está ali, digamos, a viagem a Macau, o ir falar de Camões, leva, digamos, a fazer uma reflexão sobre o que teria sido, para os navegadores portugueses, não é? O contacto com o mundo novo. Quer dizer, o espanto, não é? O maravilhamento, o deslumbramento que eles terão sentido perante uma realidade completamente desconhecida, perante um mundo, um real, completamente diferente daqueles a que eles estavam habituados. Certo, Sofia quer então perseguir a luz, a sabedoria, a origem. Mas porquê? Porque navega ela contra o movimento de rotação, que espera encontrar no princípio das coisas. Então, eu vou... É evidente que há muita coisa que foi descoberta e que eu fiquei absolutamente deslumbrada com essas descobertas. E uma delas é o diário da primeira ida à Grécia, os cadernos do diário da primeira viagem à Grécia, com Agostina Bessa Luiz, em setembro de 1963. E eu vou ler só umas curtas passagens, porque é muito bonito. 11 de setembro, a bordo do Atreus, vi aparecer a ilha de Leocos. Depois, passou um bano de golfinhos, um corria quase à tona da água rentar o navio. Às nove da manhã já estava no deck. Como sempre que estou a bordo, sinto-me elástica e com a minha euforia especial. Brilho do sol sobre a água, mar liso, navegamos sem um balanço. Mar azul, céu azul, ilhas azuis e nevoadas. Ítaca aparece e vai-se, desenhando verde até o mar, despovoada quase sempre. Muito antes de o Oriente se desvendar à sua frente, Sofia de Melbrainer mantinha já uma longa relação de amor com a Grécia. Percorrendo a sua obra, encontraremos muito poucos homens e mulheres, mas estaremos constantemente a esbarrar em deusas. Afinal, de acordo com alguns testemunhos, a própria Sofia tinha semelhanças com as divindades gregas. 16 de setembro, segunda-feira. De manhã voltei à Acrópole sozinha. Escrevi Sofia, setembro de 1963, numa parede do Parthenon, na frontaria à direita, numa reentrância. Coisa bárbara e selvagem, mas que tive de fazer. Eu lembro-me quando se visitou a Acrópole, nós ficamos lá sozinhas, e a Sofia, à frente da Acrópole, ela começou a dizer-me poemas. E eu, à frente dela, caíam umas lágrimas, porque aquela mulher à minha frente já não era uma mulher, era uma deusa, era um ser excepcional que eu tinha à minha frente. E foi uma imagem muito forte, muito maravilhosa. Sombrios deuses, senhores do medo antigo, o sopro como estátuas suspendendo, na muvo disso a luz das lamparinas. Aqui temos um desenho, e depois vocês podem filmar, que é um esboço que ela própria faz de uma estátua grega dentro de um museu, e escreve ao lado, há um claro mistério. Há no rei de Chipre um certo mistério, não só o ser grego sendo tão assírio, mas certo sossego e certo recuo entre duas guerras. Seu corpo de espiga, coluna de tréguas, mora em certa pausa que nunca encontrei, clareza das ilhas que tanto busquei. Mas Sofia é mais que um fascínio pela Grécia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da granja, e perguntaram como é que vais para a Grécia, e eu disse vou pela granja. Isto era um bocado simbólico. Com a Sofia, penso que corremos um pouco o risco de falar, por exemplo, da Sofia e pensar apenas nas ilhas gregas, ou nos deuses gregos, ou na Grécia. Claro que ela tem uma grande relação com a Grécia, que gostava muito da Grécia e do Mediterrâneo. Mas a Sofia é muito mais do que os deuses gregos e do que as ilhas gregas. As navegações não passam pelas ilhas gregas, mas demoram-se por outras ilhas. Que arquipélagos seriam esses afinal? Ilhas, para mim, tem essa ideia de descobrimento. E também tem uma ideia de certos mundos que existem no meio da confusão do mundo. Eu acho que o mundo moderno está-se a tornar horrorosamente confuso e que certas ideias mais claras ou mais simples que havia na minha juventude, muitas delas foram destruídas ou pelo menos complicadas por outros problemas que foram surgindo. A história que está nos Lusíadas, quando Camões nos canta as perigosas coisas do mar, e a viagem de Vasco da Gama, a mais extraordinária viagem que jamais se fez. A história das grandes navegações que os portugueses fizeram, quando, como diz Sofia, navegavam sem o mapa que faziam Atrás deixando com lúios e conversas intrigas surdas de bordéis e passos. Os homens sábios tinham concluído que só podia haver o já sabido. Para a frente, era só o inavegável sob o clamor de um solo inabitável. Indecifrada escrita de outros astros, no silêncio das zonas nebulosas, trémula a bússola, tateava espaços. Depois, surgiram as costas luminosas, silêncios e palmares, frescor ardente e o brilho do visível frente a frente. Aquilo que ela consegue transmitir com os poemas da obra Navegações são particularmente expressivos daquilo que os portugueses são hoje, porque são o resultado de gerações e gerações em que a nossa ligação com o mar e a nossa ligação com outros povos, o encontro de outros lugares, o fascínio de descobrir, o não ser, o não estar contente com aquilo que já se conhece e já se viu. Mas havia o outro cliente habitual da poesia de Sofia a transbordar das navegações. Deslizado o silêncio sob alíseos, as velas todas brandamente inchadas, brilho de escamas sobre os grandes mares e a bom bordo, nas costas avistadas, sob o clamor de estáticos luares, um imóvel silêncio de palmares. É um hino à vida, mesmo quando há aspectos mais negativos dessa vida. É sempre um hino à vida, à terra e ao mar. Ela tem um fascínio pelo mar e dizem que ela adorava nadar no mar. O mar lava e purifica. Quem conviveu de perto com Sofia sabe que a sua escola literária tinha mais a ver com o mar e a luz de com os livros. Era a rota do ouro, porém, nos grandes mares ou em praias baloiçadas por coqueiros o espanto nos guiava. Água escorria de todas as imagens. O mar que Sofia nos dá nas navegações é para lá do mar real, do mar concreto que ela viu. É sobretudo o mar mítico e são as memórias no fundo que estão eu não diria sepultadas porque a poesia de Sofia é uma poesia muito viva, muito natural, enfim, e muito diurna, luminosa. Portanto, enfim, aquele lado da história trágico-marítima está muito fora no fundo do espaço poético da Sofia. Nos se banharam em grandes praias lisas outros se perderam no repentino azul dos temporais. Mas será este ainda o mesmo mar de livros anteriores? Quer dizer, porque o mar para ela foi, já tinha sido essencial em relação à Grécia, não é? Em relação ao Mediterrâneo. Mas o mar que na obra da Sofia é essencialmente nos seus aspectos fundamentais um Mediterrâneo, a partir deste momento e sobretudo neste livro, no livro de navegações que deriva de uma viagem que ela fez ao Oriente, a primeira viagem que ela fez ao Oriente, aí, esse mar não é já exatamente o Mediterrâneo dos gregos, é o mar infinito, o oceano, o mar oceano dos portugueses. É muito difícil, enfim, tratar esses temas, não é? Porque, enfim, para trás há uma grande tradição que vem dos Lusíadas, do Camões, até ao Camilo Pessanha, e ela, enfim, liberta-se, digamos, do peso dessa tradição, conseguindo dar uma visão muito pessoal e, no fundo, um cenário que só lhe pertencela, portanto, é, digamos, um, no fundo, uma atualização daquilo que é o mar, esse mar oriental que é muito diferente do nosso, através, enfim, do seu olhar poético. Ele, porém, dobrou o cabo e não achou a Índia. E o mar o devorou com o instinto de destino que há no mar. Bartolomeu Dias, Pedro Vaz de Caminha, Dom Sebastião. Os fantasmas da epopeia nacional habitam em referências subtis e cruzadas os poemas de navegações. Sofia estava, então, diante de uma empresa difícil. Se já Camões e Pessoa, os maiores nomes da poesia nacional, haviam cruzado aqueles mesmos mares com os seus versos, que haveria ainda a dizer de novo. Dos homens nus e negros contarei. E de como não havendo já connosco quem de seu falar algo entendesse, juntos dançámos para nos entendermos. Em pequena, quando uma criada já recitava a nauca trineta e a avó lhe lia Camões e entero, Sofia pensava que os poemas existiam por si mesmos no mundo, como um elemento natural, à maneira das árvores e das pedras sem autor. Quando cresceu, não mudou inteiramente de ideias. Havia um autor, é claro, mas a sua tarefa não era a de acrescentar poesia ao mundo, mas saber encontrá-la nele e concretizá-la em palavras. À luz do aparecer, a madrugada iluminava o côncavo de ausentes velas a demandar estas paragens. Aqui, desceram as âncoras escuras daqueles que vieram procurando o rosto real de todas as figuras e ousaram a aventura mais incrível viver a inteireza do possível. A vida não era, enfim, um convite a que se pudesse ousar dizer não. E aqui, no dia sete, escreve Verona, acordei cedo, cedo. Túmulo de Julieta. Entrei, estava vazio com uma rosa vermelha. Toquei nele a minha aliança e escrevi SF, que quer dizer Sofia Francisco, no degrau de pedra. E deixei ao pé da rosa uma flor. Sofia viveu a vida de várias mulheres. A vida da escritora, a vida da ativista política, a vida da mulher do jornalista e advogado anti-regime Francisco Sousa Tavares. E ainda, a vida da mãe de cinco filhos, que teve muitas vezes de os educar sozinha, porque o marido era sucessivamente preso pela polícia política. Foi para educar essas cinco crianças num universo puro e fantástico que Sofia escreveu O Cavaleiro da Dinamarca, A Fada Oriana, O Rapaz de Bronze e todos os outros contos infantis que haveriam de ficar ainda mais célebres que a sua poesia. Isso é um fenómeno que nós temos de aceitar porque, evidentemente, os contos para crianças são de uma grande beleza e quem ler aqueles contos para crianças pode, eventualmente, até a partir dali chegar a outras obras da Sofia e, nesse sentido, eles funcionam como uma porta de entrada. Não nos podemos, digamos, revoltar contra isso. Até é natural que assim aconteça. A menina do mar, a minha mãe, inventou essa história quando eu estava com escarlatina porque, nessa altura, eu tinha sete anos, a escarlatina era uma doença muito assustadora e eu fiquei de quarentena separada dos meus irmãos e sem poder ir à escola e aí a minha mãe contava histórias e depois escreveu. E depois, a partir daí, começou a escrever para todos. Essa inventou, mas ela escrevia para os filhos todos porque ela dizia que se irritava que as histórias que havia para crianças não tinham nem uma linguagem nem imaginar o que ela achasse que interessasse às crianças ou pelo menos aos filhos dela. A minha esperança é que, a partir dos contos para crianças, que de facto são a grande porta de entrada, isso aí são milhares e milhares de crianças que conhecem as obras da Sofia, que depois, mais tarde, em adolescentes, em jovens, que eles vão também ler poesia da Sofia. Mas a altas horas da noite, quando as crianças já dormiam, Sofia encontrava o silêncio de onde nascia a poesia. Outros dirão, senhoras cingraduras, eu vos direi a praia onde luzia a primitiva manhã da criação, eu vos direi a nudez recém-criada, a esquiva doçura, a leve rapidez de homens ainda cor de barro, que julgaram sermos seus antigos deuses tutelares que regressavam. Hoje aqui de novo é a concentração sob esta forma do Oriente, o fascínio do Oriente, a beleza do Oriente, o outro diferente, os homens nus, ainda com a cor do barro, que nos recebem como se fôssemos os seus deuses. Serviriam então os poemas de navegações como mera revisitação dos passos de Camões e Pessoa? Seriam apenas mais uma ode aos descobrimentos? Não. O que importava à Sofia não era tanto o que se via, mas o puro ato de ver. Vi as águas, os cabos, vi as ilhas e o longo baloiçar dos coqueirais. Vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos, animais. Vi prodígios, espantos, maravilhas, vi homens nus bailando nos areais e ouvi o fundo som de suas falas que já nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros e vi setas e vi lanças, ouio também à flor das ondas finas e o diverso fulgor de outros metais. Vi pérolas e conchas e corais, desertos, fontes, trémulas, campinas. Vi o rosto de Eurídice das nebulinas, vi o frescor das coisas naturais. Só do preste João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri e assim, contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei, o descobri. Neste livro, Sofia recria o paradigma das viagens portuguesas dos descobrimentos para o transformar numa viagem iniciática de descoberta do eu e do outro, uma verdadeira epopeia do espanto perante aquilo que ela vai chamar a vivência do visível. Eu penso que às vezes as pessoas têm tendência para olhar e para ler as navegações como um livro de exaltação patriótica e nacionalista e isso não é verdade. Eu não posso deixar de ficar chocada com a absoluta corteza de vistas de algumas coisas que têm sido escritas sobre a minha mãe. O sopro épico final já anunciado pela ideia messiânica sebastianista é que se vi a figura com que a minha mãe embirrava era com o sebastianismo, com o com o Dom Sebastião, com o culto sebastianista, aliás, ela até se irritava com o culto da palavra saudade, achava um pertenciosismo. depois as neiras como no ano de 1974 em Dia do Mar surgem mais poemas com a temática dos descobrimentos. Pelo amor de Deus, o Dia do Mar foi publicado em 1947, em 1974 é uma segunda edição, não tem nada a ver, portanto, não há nenhum poema de 74 daqueles que foram publicados em Dia do Mar. Ela diz que neste livro os feitos, a gesta são elementos importantes, isto é, mas não é isso que está verdadeiramente em causa neste livro, ou seja, o que é que ela está a descartar? Está a descartar a possibilidade de nós lermos este livro como uma espécie de réplica à epopeia, como uma espécie de réplica aos luzidos. O Camões está lá, os ecos do Camões estão lá, mas não é disso que se trata. O que está essencialmente em causa é o olhar, como ela diz, a desocultação, o descobrimento e ela usa o termo grego à lenteia. Aliás, a minha mãe, por exemplo, Camões gostava da lírica, não lhe interessava nada os luzidos. Não é justo, por acaso, eu acho que não é justo que os luzidos é um poema épico, bastante interessante no contexto do Renascimento, mas ela não lhe interessava nada. Gostava da lírica de Camões, imenso. do Fernando Pessoa, sobre o Fernando Pessoa, ela escreveu uma série de poemas que nunca têm a ver com a mensagem. Navegações não é afinal uma obra sobre as descobertas, mas sobre descobrir, encontrar, ver, revelar. E é isto que é importante nas navegações, é que a viagem não é mais apenas uma viagem física, mas transforma-se numa viagem interior de conhecimento do outro e de autoconhecimento que conduzirá depois a uma descoberta da verdade do ser, à desocultação da verdade do ser que nos conduz à essência das coisas. Sofia não escreveu um livro de memórias sobre os feitos grandiosos do passado. Escreveu outra coisa mais misteriosa. É mágica e misteriosa porque toca toca espaços que nós não conhecemos. Porque eu acho que quando ela fala da memória ela nunca descreve bem as coisas, mas nós sentimos neste livro, nas navegações, nós sentimos realmente a descoberta da viagem, o mistério da viagem, mas ao mesmo tempo nada daquilo é descritivo, não é? É mais do que isso. navegações não descreve uma viagem que nenhum de nós fez. Descreve o que há de extraordinário em todas as viagens. O milagre da revelação, a epifania, o desvelar da maravilha do mundo, o espanto com a descoberta do novo, do outro, do que não somos nós. O objetivo dela não é nem o objetivo do Camões, o objetivo épico, nem a hipopeia muito especial que é a mensagem de Fernando Pessoa. É uma outra coisa, trata-se precisamente de traduzir na linguagem magnificente, na dicção elevada que é da poesia da poesia da Sofia, remuniscente toda a tradição clássica, não é? Essa nobreza na linguagem de traduzir esse maravilhamento, esse deslumbramento, esse espanto, essa surpresa dos homens que descobrem, digamos, o mundo pela primeira vez e que dão conta precisamente desse espanto, desse aparecer, desse surgir, desse emergir. E perante o espanto, que pode a poesia fazer? Levar as palavras das suas significações anteriores, despilas de impressões pessoais e apresentá-las virginais ao leitor para que ele viva a mesma experiência do navegante clientista e a final das crianças que habitavam os contos infantis de Sofia, o fascínio puro e total da descoberta do mundo. A minha poesia é toda construída com substantivos concretos, tem um grande número de subsistências, e isso, no fundo, tem que ver com uma relação com as coisas, com uma maneira de olhar para o mundo. Eu diria que no essencial a grande riqueza da poesia da Sofia de Melbourne e da Andressen reside na sua simplicidade, surpreendente, e ao mesmo tempo uma voz realmente muito profunda e com uma capacidade de nos dar as palavras com a sensação que muitas vezes de que estamos a ler ou ouvir aquelas palavras para a primeira vez. Idades e ciladas, mas também o pasmo tão grande da arquitetura, as sedas, os perfumes, a dessura, das vozes e dos gestos, os grandes pátios da noite e sua flor, de pânico e sossego. Porque houve nela sempre uma escrita muito vigilante contra a tentação sentimental, o derrame emocional, o bonitinho, o fácil, o facilmente lírico. Em Sofia não há supérfluo, há uma escolha precisa, enfim, de cada som, de cada sílaba, dentro da música que o verso e o poema trabalham e apresentam. Canção rentonada no silêncio quieto da noite parada, como quem buscasse seu rosto e errasse. São poemas de uma enorme beleza, alguns muito simples como aqueles poemas em que a Sofia em duas frases diz tudo que há de grandioso do mundo. E a minha avó costumava dizer, a minha avó teve uma influência enorme sobre a minha mãe, costumava dizer sobre ela é tão simples que ninguém te entende. Em Portugal no século XX haverá três ou quatro poetas assim, mas não há muitos, em que as palavras parecem que na boca, quando entram naqueles poemas, parecem que ficam limpas, lavadas, que alguém lhes passou qualquer coisa por cima e as palavras brilham de outra maneira. São as mesmas palavras que nós usamos todos os dias e que em geral na nossa linguagem cotidiana já estão baças, cinzentas, perderam esse poder. E na poesia da Sofia elas brilham de outra maneira, cintilam, não é? Isso é fantástico. Bela, jovem, toda branca, a vaca tinha longos, firmos, cornos, afastados como as hastes da cítara e pintados um de azul, outro de demente de cor da rosa e um deus adolescente, atento e grave, a guiado. A poesia era a vida dela, a aceitação da poesia, digamos assim, que se lhe impunha naturalmente, mas disse muitas vezes, umas vezes também com muita graça na mesma correspondência com Jorge Sena, que era muito difícil ser a mulher do Dom Quixote e mãe de cinco filhos e dona de casa e ainda por cima poetisa. Aquilo que me lembro da Sofia era de alguém de uma grande abertura de espírito, de uma grande liberdade, de uma grande independência, de um espírito livre, que é qualquer coisa que eu acho que ela soube passar isso aos filhos, isso de facto é verdade e aqueles que eu conheço, enfim, que são o Miguel e a Maria, mantiveram essa independência de espírito e essa liberdade. Era muito corajosa, aliás a poesia dela é forte, parece simples, mas é forte, propõe mensagens que levam as pessoas a ganhar, a encontrar em si mesmas força para reagir perante aquilo que está errado. Ela era afirmativa e sendo muito suave aparentemente, era extremamente poderosa. Inversa navegação, tédio, já sem tejo, cinzento hostil dos quartos, ruas desoladas, verso a verso, Lisboa, antipátria da vida. A consciência política nasce cedo em Sofia. À medida que os anos passam, o seu sentido de justiça fala comprometer-se cada vez mais com a defesa de todos os oprimidos, explorados e perseguidos por razões políticas. A sua voz de poesia e luz tinha de ser colocada ao serviço da luta contra as sombras. era uma coisa que eu dizia de certos grandes homens do Estado Novo é que eles tinham uma inteligência que era feita das estupidez dos outros. Mais tarde foi a luta política, evidentemente, a carta de 101 ao Salazar, os dissabores que isso nos trouxe, os mandatos de captura, os interrogatórios de PIDE. A casa de Sofia no bairro da Graça passa a servir de ponto de abrigo a meio da noite. Os serões em que recebe outros intelectuais antifascistas são espaços secretos de liberdade. Até que Sofia compreende que tem de sacrificar o seu exílio poético a uma militância ativa que não podia adiar mais. Queremos uma sociedade onde cada homem possa estar no centro da vida. Mas a revolução cultural não pode ser feita senão em liberdade e sem demagogia. E a coragem com que ela também era capaz de comunicar e de certo modo era até mais eficaz muitas vezes um poema dito por ela numa dessas sessões do que os discursos políticos que tinham todos aqueles chavões mesmo que na altura evidentemente a ditadura fosse sempre emocionante enfim estar nesse processo. Eu não era uma pessoa que levantasse a voz nunca ela quando se irritava baixava a voz mas parece que quanto mais baixo falava mais forte a ideia lhe saía mais forte a mensagem ela com mais vimência a mensagem era traduzida. Mas era uma mulher de causas e eu colhida do convívio com a Sofia ela dizia-me nós devemos estar na política para servir e nunca para nos servirmos. depois do 25 de abril Francisco Sousa Tavares e Sofia ocupam os seus lugares na democracia recém-nascida. Depois há uma intervenção mesmo política na Assembleia Constituinte em que ela é eleita deputada sempre numa perspectiva que é a perspectiva da defesa da liberdade a defesa dos direitos humanos e a defesa de qualquer coisa que nós podemos considerar embora não saibamos muito bem o que isso seja mas no íntimo de cada um de nós próprios sabemos isso que é um sentido de justiça a ideia de justiça. Eu fui com ela à Assembleia da República algumas vezes e ela era uma pessoa que não era indiferente o país interessava-lhe muito o país a cidade de Lisboa ela contestava certas coisas que aconteciam na cidade por isso era uma pessoa etérea digamos a poesia dela mas ao mesmo tempo era uma pessoa que se preocupava verdadeiramente com o país com o que se passava e que se revoltava contra grandes injustiças por isso não era uma pessoa que vivia numa torre de marfim isolada. E ela sempre se prestou tudo até a produzir uma enfim a ser membro da sociedade portuguesa de escritores a fazer comícios que era uma coisa que ela odiava a fazer conferências que era uma coisa que ela detestava e conferências políticas que era uma coisa que ela abominava mas sempre fez isso porque tinha um alto sentido do seu dever cívico porque pensou que podia assim contribuir para que Portugal saísse daquele marasmo e daquela situação é nesses anos pós-revolucionários que Sofia redige navegações numa altura de grandes indefinições políticas seria possível encontrar naquele livro uma leitura para o país? Seria um manifesto nacionalista exultando feitos antigos? Nem pensar se havia em navegações algum conselho a Portugal seria necessariamente aquele que continua válido hoje em qualquer parte do mundo recusar o isolamento e deixar-se levar pela infinita descoberta do novo através do teu coração passou um barco que não para de seguir sem ti o seu caminho a Sofia era tudo muito muito chique mas muito simples e então ela ia fumando as suas cigarrilhas ia tomando o seu chá e de vez em quando saia-lhe um poema eu muitas vezes tive vontade de ter um gravador mas por pudor nunca gravei porque nas conversas que tínhamos ela dizia poemas portanto era ver de facto a poesia em estado puro não é sair da sua boca e com aquela voz e com aquela presença que era uma presença de facto em que enfim a beleza da poeta e a maneira como representava ou como enfim exprimia no fundo o seu trabalho poético fazia com que fosse praticamente impossível separá-la da poesia não é? cupidez roem do verde imagina das ilhas a barlavento cupidez roem do rosto no do encontro uma das coisas que também lembro da minha relação com a Sofia nós muitas vezes estivemos em acontecimentos literários no estrangeiro e era sempre uma inquietação para as pessoas saber se a Sofia ia aparecer porque enfim ela saia do hotel e perdia-se entre aspas enfim como se costuma dizer estar um pouco na lua ter a sua o seu mundo próprio mas eu penso que isso que lhe dava ainda maior fascínio era de facto uma personalidade de sui generis não havia outra como ela não cabia em nenhum formato em nenhum molde em nenhum modelo onde quiséssemos encaixar estilo manuelino não a nave românica onde a regra da semente sobe da terra nem o fusto de espiga da coluna grega mas a flor dos acasos que a errância em sua deriva agrega Sofia de Melbriner foi distinguida em Espanha com o prémio de poesia o prémio tem o nome da rainha e foi esta quem o entregou a Miguel Sousa Tavares o filho da escritora foi hoje em Madrid em muitos casos lamentamos a ingratidão de um país para com os seus maiores não é felizmente o caso de Sofia nos 20 anos que separaram a edição de navegações da sua morte a visionária do visível foi justamente condecorada com todos os reconhecimentos nacionais e internacionais os prémios Reina Sofia Rosália de Castro Camões Pen Club Petrarca Maxiakob e muitos outros difícil é saber de frente a tua morte e não te esperar nunca mais nos espelhos da bruma Há pessoas que não morrem é o que acontece com Sofia de Melo Brainer na Assembleia da República aprovou esta tarde um voto de pesar pela morte da escritora mas a pedido de moto amaral em vez de silêncio houve muitas palmas eu sinto-o muitas vezes ainda comigo a Sofia é raro dia em que eu não não penso nela não não evoco dos seus poemas não vivo com dos seus poemas e a presença desses seres enriquece-nos muito sabe e de facto ela é a poesia dela é uma poesia única no nosso panorama porque ela diz tudo em poucas palavras e se eu ouvisse as pessoas que tiveram a sorte de ouvir dizer poemas ela quando dizia ela crescia e tornava-se outra coisa já não era uma mulher era outro ser vê como as espadas nascem evidentes sem que ninguém as erguesse de repente vê como os gestos se esculpem em geometrias exatas de destino vê como os homens se tornam animais e como os animais se tornam anjos e um só irrompe e faz um lírio de si mesmo portanto a saudade dela é como que uma saudade global não posso não posso particularizar isto ou aquilo a voz dela a maneira como ela ria a maneira como ela de alguma maneira minimizava as coisas mesquinhas e como ela com aquela sua extraordinária ênfase a sua maneira de falar a sua maneira que muitas vezes era insensivelmente declamatória mas extraordinariamente convincente a maneira como ela sublinhava os vários acontecimentos e dava o verdadeiro valor às coisas na sua arte poética Sofia de Melbriner faz alguma luz sobre o sentido último de navegações se um poeta diz obscuro amplo barco pedra é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo a sua ligação com as coisas não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza foram escolhidas pela sua realidade pela sua necessidade do seu poder poético de estabelecer uma aliança digamos a poesia simples da Sofia tem toda essa profundidade e essa riqueza porque digamos nela está este programa de nomear as coisas e de estabelecer digamos através da palavra a nossa relação com as coisas e com o mundo de facto esta poesia que tem digamos um caráter uma função quase religiosa para dizer religiosa portanto da reconciliação do homem com o mundo e com as coisas não é? não é? não é? não é? não é? de facto exerce-me por outras palavras a leitura de navegações Sofia inspira-se nas descobertas para exultar o ato de descobrir em si mesmo mas não fica por aí o espanto perante o mundo de nada serviria se ficasse pelo simples prazer da contemplação ele tem que descer à palavra e essa é a missão última do poeta revelar o mundo na sua pureza anterior às fraturas provocadas pelos séculos e redescobrir a essência a pureza original a unidade de tudo em tudo navegações é um convite a regressar ao paraíso perdido não como uma viagem nostálgica a um passado mítico mas a um futuro que redescubra a dimensão sagrada do real e como pode um poema fazer com que vejamos o real depois surgiram as costas luminosas silêncio e palmares frescor ardente e o brilho do visível frente a frente na muvo disse a luz das lamparinas eu vos direi a praia onde luzia a primitiva manhã da criação clareza das ilhas que tanto busquei trazendo o real para a luz no mar ela via mais uma vez a luz o mar era evidentemente a água de onde tudo vem era o começo de tudo o grande mistério da Sofia era a vida que nós não sabemos muito bem o que é ela perseguiu sempre esse mistério da vida da origem da vida da origem das coisas é este o enigma final de Sofia o mundo está envolto em sombras e o poema tem de o trazer à luz iluminar a essência desconhecida das coisas e restabelecer a comunhão entre todas as coisas ali vimos a veemência do visível o aparecer total exposto inteiro e aquilo que nem sequer ousarmos sonhar era verdadeiro navegações é um convite ao mundo para regressar à inocência e mergulhar na luz agora cabe ao mundo decidir se aceita o convite a luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL